Você, algo assim, é tudo pra mim, como eu sonhava, baby Você, mais do que sei, tem mais que pensei, mais que esperava, baby Eu sou feliz, agora não, não vá, embora não Você, é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby Você, é mais do que sei, tem mais que pensei, mais que esperava, baby Sou feliz, agora não, não vá, embora não Eu sou feliz, agora não vá, eu sou feliz, agora não Vou ficar feliz, agora não vá, porque sim, é muitoositiva